Uns falava que era amigo, mas sempre me tirava No meio dos outros porque eu não tinha nada Isso doía até no coração, até me afastava Desses falsos amigos Eu sempre fui motivo de piada Os boys vão dar quebrada, que sempre me zoava Hoje eu não entendo porque tanta simpatia Porque aonde que eu tô? Os bico que tá perto Agora é fácil me chamar de mal Nada antes que eu me zoava que eu não tinha condição Tirei o prego da correia do chinelo E fui no shopping lançar um chinelo da Ok E aquele boot que tava furado Lancei logo cinco misuno que o pai hoje tá enjoado E aquele pano que tu me zoava Meu guarda-roupa é um cativeiro só de jacaré E tá pensando que nós acabou Logo um mar na vida, vovo no plástico O pai lançou, nós tá fortão Mas sempre fui humilhado Me afastei de vários emocionados Que quando tá com dinheiro desmerece quem tá do lado Esse daí tá cometendo um pecado Nós tá fortão, mas sempre fui humilhado Me afastei de vários emocionados Que quando tá com dinheiro desmerece quem tá do lado Esse daí tá cometendo um pecado Uns falava que era amigo, mas sempre me tirava No meio dos outros porque eu não tinha nada Isso doía até no coração Até me afastava desses falsos amigos Eu sempre fui motivo de piada Os boysão da quebrada Que sempre me zoava Hoje eu não entendo por que tanta simpatia Porque aonde que eu tô os bico que tá aberto Agora é fácil me chamar de mal Nada antes que eu me zoava que eu não tinha condição Tirei o prego da correia do chinelo E fui no shopping lançar um chinelo da outra E aquele boot que tava furado Lancei logo cinco misuno que o pai hoje tá enjoado E aquele pano que tu me zoava Meu guarda-roupa é um cativeiro só de jacaré E tá pensando que nós acabou Logo um mar na vida, vovo no plástico O pai lançou, nós tá fortão Mas sempre fui humilhado Me afastei de vários emocionados Que quando tá com dinheiro desmerece quem tá do lado Esse daí tá cometendo um pecado Nós tá fortão, mas sempre fui humilhado Me afastei de vários emocionados Que quando tá com dinheiro desmerece quem tá do lado Esse daí tá cometendo um pecado DJ Boy DJ Boy E aí, Guim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma